Música Produtores da região sudoeste investem na criação de caprinos e ovinos. Cada dia nós estamos aperfeiçoando, melhorando, né? Para atender essa demanda que a cada dia tem aumentado. Pesquisa de estudantes do município de Ibitira se destaca na preservação de plantas em extinção. O território nacional celebra o centenário da Semana de Arte Moderna, futebol. O Vitória da Conquista se prepara para enfrentar o líder do Baianão amanhã. E na estreia do Música no Campus de hoje, a participação do Grupo Quintas do Samba. Sexta-feira, 18 de fevereiro, o WESB Notícias, segunda edição, está começando. Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao WESB Notícias, segunda edição. Começando agora, trazendo para você as principais informações da região sudoeste. E hoje tem a estreia do Música no Campus, aqui no WESB Notícias. O repórter Luiz Pedro Passos traz as informações para a gente. E é com ele que eu falo agora. Muito boa noite, Luiz. Quais são as informações, então? Obrigado.